No baile de marola, quando senta ela rebola Quando vem na nossa cola, nós começa a disfarçar Vai saindo de fininho, deixa ela desesperada Quer saber aonde eu tava? Boto pra me procurar Boto pra me procurar Boto essas piranha pra rodar Boto essas piranha pra rodar Boto essas piranha pra rodar Vai achar o meu peru, mas a mim não vai achar Boto, boto, boto Boto essas piranha pra rodar Boto essas piranha pra rodar Boto essas piranha pra rodar Vai achar o meu peru, mas a mim não vai achar Boto, boto, boto Boto essas piranha pra rodar Boto essas piranha pra rodar Bota essas piranhas pra rodar, vai achar o meu peru, mas a mim não vai achar Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o novinho eu esqueci da camiseta Bota, 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 bota dentro Goza, 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 goza fora Bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sento na piroca, nós sento e eu fora Bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sento na piroca, nós sento e eu fora Aê porra, Didi menor, beijo, mano Chama-se No baile de marola, quando o cê dela rebola Quando vem na nossa cola, nós começa a disfarçar Vai saindo de fininho, deixa ela desesperada Quer saber aonde eu tava? Boto pra me procurar Bota essas piranha pra rodar Bota essa piranha pra rodar Vai achar o meu peru, mas a mim não vai achar Bota, 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 bota Bota essas piranha pra rodar Bota essas piranha pra rodar Bota essas piranha pra rodar Vai achar o meu peru, mas a mim não vai achar Bota, bota, bota Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o novinho eu esqueci da camisa Bota, 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 bota dentro Goza, 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 goza fora Bota dentro, goza fora Bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca, nós sentando e é fora Bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca, nós sentando e é fora Aê, porra! Didi menor, pra ele, mano! Chama-se! Botanella, 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 Botanella...